Caio 40% o número de brasileiros que compram armas de fogo, imposto de renda já pode ser declarado pelo celular ou tablet e veja também mortes nas estradas federais durante a semana santa registram queda em relação ao feriado do ano passado e ainda nesta edição do nbr notícias lançado o programa para garantir a segurança do paciente em hospitais e serviços de saúde núcleos de segurança do paciente passam a ser obrigatórios em todos os hospitais públicos e privados do país para reduzirmos algo que ocorre no brasil que é de cada 10 pacientes internados um tem um evento adverso por falta de segurança do paciente educação no campo mais de 2 milhões de estudantes de escolas públicas rurais recebem livros didáticos traz novas palavras meu vocabulário eu aprendo mais o nbr notícias começa agora olá boa noite a partir deste ano a declaração do imposto de renda poderá ser feita pelo celular ou tablet a expectativa é que 5 milhões de contribuintes utilizem o aplicativo o prazo para entrega da declaração termina no dia 30 deste mês o aplicativo se chama m irpf e pode ser usado pelos contribuintes para fazer a declaração do imposto de renda pessoa física até o dia 30 deste mês abrange mais de 5 milhões de contribuintes facilitando enormemente a vida dessas pessoas que poderá iniciar a sua declaração desde uma fila desde o transporte no ônibus no coletivo na espera de um médico do dentista facilitando portanto para a população cumprimento de sua obrigação o aplicativo funciona em tablets e smartphones que usam as tecnologias android e ios o contribuinte precisa fazer o download do aplicativo nas plataformas google play ou app store o aplicativo preenche automaticamente informações recuperadas das bases de dados da receita federal também é possível salvar um rascunho da declaração para continuar o preenchimento mais tarde se o contribuinte esquecer alguma informação é possível retificar a declaração por meio do computador acrescentando os dados que faltavam nesta primeira versão profissionais liberais como médicos e advogados além de contribuintes que possuam aplicações financeiras ganhos de capital e heranças por exemplo não vão poder usar o aplicativo a expectativa é de aumentar somente para o ano que vem o número de contribuintes que podem usar o MRPF para fazer a declaração não era nosso objetivo começar com algo tão complexo eu acredito que a gente vai evoluindo aos pouquinhos a gente vai implementando novas funcionalidades quem sabe o ganho de capital já não entra numa próxima versão e a gente vai aumentando gradativamente não era objetivo começar com algo muito complicado e acabar afastando o público que poderia participar desse momento a expectativa da receita federal é receber 26 milhões de declarações do imposto de renda até agora já foram entregues 5 milhões e 700 mil declarações para tirar dúvidas e também mais informações basta acessar o site da receita federal o número de mortes em acidentes nas rodovias federais caiu 10% no feriado da páscoa deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado foram registradas 108 mortes em 2012 foram 120 os estados com maior número de mortes foram minas gerais rio de janeiro e goiás os acidentes também diminuíram foram 2.429 neste ano contra 2.674 no ano passado uma queda de 9% o número de feridos também caiu os dados da polícia rodoviária federal foram divulgados hoje uma campanha vai orientar segurados do INSS contra golpes de pessoas que oferecem facilidades nos serviços previdenciários em troca de dinheiro a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina que tem mais informações sobre esse assunto boa noite Carandina Olá Renata, boa noite boa noite a todos esses atravessadores muitas vezes atuam dentro das próprias agências do INSS e se oferecem para facilitar a obtenção de serviços ou de benefícios previdenciários que acabam cobrando por serviços que são inteiramente gratuitos ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias Carlos Eduardo Gabas que é o secretário executivo do Ministério da Previdência Social bem, secretário existe algum tipo de serviço do INSS para o qual o segurado precisa de um intermediário? boa noite ou ele pode resolver isso tudo sozinho diretamente na agência? boa noite boa noite Ricardo não existe nenhum serviço da Previdência Social que se cobra alguma taxa, alguma tarifa todos eles são prestados ou nas agências ou à distância pelo canal remoto 135 as pessoas podem descar gratuitamente 135 e tirar todas as suas dúvidas agendar o seu atendimento ou pela internet www.previdência.gov.br o que o segurado deve fazer se for abordado por um desses atravessadores numa agência do INSS? olha Ricardo, infelizmente nós ainda nos deparamos com situações como essas não é possível impedir as pessoas, esses atravessadores de ficarem do lado de fora das agências aliciando os segurados e nós sabemos que os nossos aposentados esse conjunto, esse segmento da sociedade que são os idosos eles são muito vulneráveis porque acreditam nas pessoas porque tem boa fé em regra acabam caindo nesses contos todos os serviços devem ser procurados diretamente pelos servidores do INSS ou presencialmente ou por canais remotos então se o segurado for abordado numa agência ou na rua ele recusa esse atendimento, não tem necessidade os serviços são prestados diretamente, preferencialmente, diretamente ao interessado por isso é preciso que essas pessoas recusem essa ajuda porque na verdade não é uma ajuda, eles vão cobrar e vão cobrar muito caro e é um serviço que é gratuito como você mesmo colocou e este é o objetivo da campanha que foi determinada pelo ministro Garibaldi para proteger o cidadão para evitar que o cidadão seja lesado por essas pessoas que no geral têm má fé e querem enganar os segurados a campanha entrou no ar no dia 25 na segunda-feira da semana passada como é que está sendo essa campanha? olha, ela tem caráter bastante educativo a informação é bastante clara e a aceitação é muito boa porque como eu te disse, o objetivo do ministro Garibaldi e de toda a equipe do ministério é proteger o cidadão desses atravessadores é claro que existem pessoas que não querem tratar dos seus benefícios, dos seus direitos diretamente querem contratar um advogado, um escritório eles são livres para isso o importante é que o cidadão saiba que estes serviços são totalmente gratuitos são de graça para o segurado eles não precisam de atravessadores para ter acesso aos seus direitos na Previdência Social também agradeço então a participação do secretário executivo do Ministério da Previdência Social e reforçando o alerta, Renata o segurado deve procurar dentro das agências funcionários do INSS em caso de dúvida telefone 135 pode telefonar para 135 um telefone que atende de segunda a sábado ou então no site do Ministério da Previdência Social Renata Obrigada Carandina, boa noite foi lançado hoje um banco de dados digital com parte do acervo do extinto Deops de São Paulo órgão da Polícia Civil que atuava na repressão aos grupos de oposição ao regime militar são quase um milhão de imagens que podem ser consultadas a partir de hoje no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo o lançamento do banco de dados foi durante o seminário que marcou o início das comemorações da Semana Nacional Memória e Direitos Humanos segundo a Comissão Nacional da Verdade os documentos vão ajudar o país a reconstituir a verdade sobre graves violações de direitos humanos foi criada nesta segunda-feira a Secretaria de Micro e Pequena Empresa a nova pasta com status de ministério vai ter a missão de elaborar ações e projetos que fortaleçam as micro e pequenas empresas do país de acordo com a assessoria da Presidência da República o ministro que vai coordenar a pasta ainda não foi definido o ex-senador e atual vice-presidente do Banco do Brasil César Borges foi confirmado agora há pouco no Ministério dos Transportes ele assume o cargo no lugar de Paulo Sérgio Passos em nota divulgada a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e o empenho de Paulo Sérgio Passos no Ministério e manifestou confiança de que César Borges vai dar continuidade aos projetos de desenvolvimento do país à frente do cargo o governo decidiu prorrogar até o final do ano a redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados o IPI para automóveis e caminhões o IPI para veículos flex e a gasolina de até mil cilindradas subiria de 2 para 13,5% a alíquota original para veículos desta categoria é de 7% mas o índice permanece em 2% até 31 de dezembro os carros flex de mil a duas mil cilindradas continuam com a alíquota de 7% com o reajuste o valor subiria para 9% já os veículos à gasolina iriam ser taxados em 10% no lugar dos 8% atuais o IPI original deste segmento é de 11% para carros flex e 13% para os que são movidos à gasolina para veículos acima de 2 mil cilindradas a alíquota permanece inalterada em 25% para veículos à gasolina e em 18% para os carros flex já para caminhões a alíquota permanece em zero também foi prorrogada a alíquota de 2% de IPI até 31 de dezembro para veículos comerciais leves a alíquota original nesse segmento é de 8% a medida representa uma renúncia fiscal adicional de 2 bilhões e 200 milhões de reais entre abril e dezembro deste ano a partir de hoje o monitoramento escolar de quem recebe o Bolsa Família deve ser registrado no sistema do Ministério da Educação são quase 17 milhões e meio de crianças e jovens na faixa etária dos 6 aos 18 anos este primeiro acompanhamento do ano se refere à presença nas salas de aula em fevereiro e março o prazo termina dia 30 de abril esse registro é feito pelas Secretarias Municipais de Educação e o monitoramento por gestores do Bolsa Família e equipes de assistência social mais informações nos sites do Ministério da Educação e também do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome hoje no programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre a construção de creches em todo o país até 2014 serão mais de 8.500 creches construídas e o governo está selecionando projetos dos municípios para financiar a construção dessas creches nós estamos selecionando novos projetos para garantir os recursos do governo federal para a construção de mais 3.288 creches assim somando a 5.397 creches com as 3.288 nós vamos chegar a 8.685 creches o nosso compromisso era 6.000 a seleção já está aberta e vai ficar aberta até o dia 31 de maio é muito importante que os prefeitos participem mandando todos os dados para o Ministério da Educação a primeira novidade é a adoção do regime diferenciado de contratação que é um processo justamente menos burocrático mais simples mais ágil e mais seguro a segunda novidade é que o Ministério da Educação o MEC fez uma licitação para escolher um projeto padrão de creche pré-moldada enfim a creche passa a ser mais rapidamente construída e isso significa reduzir o prazo muitas vezes de dois anos e meio até três para até sete meses isso em qualquer lugar do Brasil a prefeitura pode e deve usar o projeto do MEC o projeto das creches pré-moldadas e ainda essas creches vão ter uma outra vantagem elas vão ficar 20% mais barato os valores das bolsas de mestrado doutorado e pós-doutorado foram reajustadas em média 10% o pagamento com os novos valores já será feito em maio a bolsa de mestrado passará de R$ 1.350 para R$ 1.500 a de doutorado de R$ 2.000 para R$ 2.200 e a bolsa de pós-doutorado será reajustada de R$ 3.700 para R$ 4.100 pela primeira vez estudantes de escolas do campo contam com material didático específico para a área rural os livros consideram a realidade social cultural e econômica a ação faz parte do programa nacional de educação no campo o PRONACAMPO separar o material didático por CEP catalogar um a um embalar os pacotes e sair rumo a área rural essa é uma das tarefas dos carteiros desde o início do ano entregar mais de 4 milhões e meio de livros didáticos em 64 mil escolas públicas rurais de todo o país a maioria já foi entregue os livros vão ser usados por 2 milhões de estudantes do ensino fundamental a novidade é que as obras são específicas para os alunos que moram no campo a partir do momento que eles vão começar a uma nova visão do saber dos fazeres né do campo experiência nova para todos os professores e para a comunidade para a direção da escola também eu acredito que seja válida e nós vamos aprender muito com a adoção dessa nova ferramenta pedagógica a escola do núcleo rural catingueiro a 60 quilômetros de brasília recebeu livros do terceiro ano do ensino fundamental e o manual do professor além do conteúdo programático ele te dá dicas te dá um caminho a seguir você pode utilizar as dicas que vem no manual enriquecer com o material que você tem ele te dá um norte a seguir a ação faz parte do programa nacional de educação no campo o pronacampo os livros são de matemática ciências história geografia língua portuguesa alfabetização o material traz assuntos que são do dia a dia das crianças ou seja considera o contexto social cultural ambiental e econômico Arthur está no quinto ano e já sabe o que um bom livro precisa ter para que ele aprenda melhor eu estou lendo um livro aí de repente aparece uma palavra que eu não conheço e tiver no livro que eu estou lendo faz dia aí eu já vou saber o significado dessa palavra traz novas palavras mas eu vou ficar do lado eu aprendo mais para levar educação ambiental a todo o país estão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para o projeto Sala Verde a ideia é abrir 100 novos centros no Brasil inteiro possibilitar a população o acesso a informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável esse é o objetivo do projeto Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente criado há 10 anos para construir centros de referências e informações ambientais hoje no país existem 300 salas verdes no Distrito Federal são 5 e uma delas funciona numa chacra e recebe cerca de 300 visitantes por ano a gente tem algumas publicações que a gente mostra coisas diversificadas da natureza do meio ambiente e de vez em quando nós fazemos uma sessão de cinema que é um projeto do Tela Verde dentro da Sala Verde então a gente recebe alguns vídeos documentários todos com a temática ambiental e a gente volta e meia faz uma sessão de cinema com a comunidade geralmente com crianças da escola rural que tem aqui perto e para que novas salas verdes sejam instaladas no país até o final do ano o Ministério abre edital para seleção de mais 100 projetos são secretarias de meio ambiente ONGs qualquer instituição que tenha interesse e que trate dessas questões de meio ambiente e o que elas precisam fazer para participar é enviar o projeto político-pedagógico que é uma carta de intenções é como elas pretendem trabalhar suas atividades durante o ano e também ter um espaço que possa acomodar os livros que são enviados todo ano e um local para as reuniões palestras e atividades que se desenvolvem lá além de um coordenador que vai ajudar a organizar essas atividades e acompanhar essas atividades durante os processos Todas as informações estão no site do Ministério do Meio Ambiente O número de brasileiros que compram armas de fogo caiu 40% depois do Estatuto do Desarmamento é o que aponta um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA O levantamento do IPEA teve como base a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE Segundo o estudo o número de armas compradas pelos brasileiros a cada ano caiu de 57 mil em 2003 para 37 mil em 2009 A única região que apresentou crescimento da demanda foi o Sul onde a compra de armas por pessoa cresceu 21% O estudo também mostra que os homens têm oito vezes mais chances do que as mulheres de comprar uma arma mas a demanda masculina caiu 45% após o Estatuto do Desarmamento Jovens entre 20 e 29 anos lideram a compra de armas superando em 172% as pessoas mais velhas Analfabetos e quem tem poucos anos de escolaridade compram duas vezes mais e a proporção de compradores de armas no campo é quase 400% maior do que nas metrópoles Nós estamos cada vez mais conscientizando a população de que ele deve exigir do Estado que os agentes de segurança sejam capacitados para a sua proteção e não ele ter uma arma para a sua proteção A entrega da arma significa a entrega da cultura da violência Hospitais públicos e particulares vão ser obrigados a fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento por meio dos núcleos de segurança do paciente O objetivo é prevenir e reduzir a incidência de erros durante o atendimento e a internação O Programa Nacional de Segurança do Paciente quer evitar os casos em que, por exemplo, um alimento é injetado na veia de um paciente no lugar de um remédio ou situações em que um membro do corpo é operado por engano De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz de cada mil pacientes atendidos em hospitais 76 sofrem um desses chamados eventos adversos O programa estabelece que essas ocorrências deverão ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades de saúde É uma regra que obriga os hospitais se quiserem funcionar como hospitais terem um núcleo de segurança do paciente dentro do hospital ou seja, profissionais que cuidem da segurança do paciente da entrada até todos os procedimentos a saída desse paciente dentro do hospital O Ministério da Saúde também está colocando em consulta pública seis normas que devem ser observadas nos hospitais e que orientam sobre a higiene das mãos os procedimentos de segurança em cirurgia como conferir se as compressas usadas na operação foram retiradas os cuidados com a posição do paciente no leito para evitar feridas na pele as chamadas úlceras por pressão a identificação do paciente a prevenção de quedas e o uso de medicamentos Os hospitais vão ter quatro meses para criar os núcleos de segurança do paciente Os centros de saúde que não cumprirem a norma podem ter a autorização de funcionamento cancelada Os núcleos vão aplicar e fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento para evitar falhas de assistência Esse núcleo funciona com um conjunto de profissionais que organizam pegam os seis protocolos nacionais e transformam em regras a serem cumpridas dentro do hospital Coloca profissionais que durante todo o dia visitem os locais do hospital ver se as regras estão sendo cumpridas ou não Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal A TV do NBR A TV do NBR Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto